No mês de outubro, no Hospital de Campanha de Poços, foram realizados 1.721 atendimentos. Comparados com os casos do mês de junho, que atendeu 6.604 pessoas, o ambulatório teve uma queda de 4.883 atendimentos no último mês. No mês de setembro, também já havia sido registrado uma queda na procura. Nos dois últimos meses, nós tivemos uma queda acentuada, tanto no número de testes, quanto no número de atendimentos. Chegamos a ter uma queda, em comparação a junho, de quase 4.000 atendimentos. No mês de setembro, nós tivemos perto de 2.000 atendimentos, com apenas 140 testes positivos. E no mês de outubro, nós tivemos 101 testes positivos só. Mas agora, nesses primeiros dias do mês de novembro, com a cidade toda aberta e com vários eventos, segundo a diretora do hospital, foi registrado um aumento de casos em Poços. Nessa primeira semana de novembro, nós notamos que, a partir da quarta e quinta-feira da semana passada, nós já tivemos um aumento nos atendimentos. E hoje, um aumento mais acentuado, hoje, segunda-feira, um aumento mais acentuado. O que nos preocupa muito, porque, quanto mais teste, quanto mais teste positivo, mais a circulação do vírus. Não tivemos ainda um aumento expressivo na taxa de contaminação. Quer dizer, é um aumento expressivo, porque a gente estava tendo uma taxa de contaminação de 2, 3, 4%. Hoje, nós estamos perto de 10%. A diretora do hospital reforça a necessidade de tomar os cuidados necessários em relação à Covid-19. Mesmo quem já tomou até a dose de reforço, não pode se descuidar. E, segundo ela, nos últimos dias, isso tem acontecido. Acende aquela luzinha da taxa de transmissão. Por exemplo, as pessoas estão se descuidando nos cuidados essenciais, que é o uso de máscara, a não aglomeração, que é o que leva à contaminação. Pessoas vacinadas até com terceira dose, elas podem pegar o vírus. E, mais importante disso, elas com sintoma leve, às vezes, elas nem procuram para fazer o teste e estarão transmitindo o vírus e aumentando a taxa de contaminação. Mesmo com o sinal de alerta ligado, a situação da pandemia em Poços de Caldas é considerada controlada neste momento. Tanto que o próprio hospital de campanha já tinha desativado os leitos clínicos e de UTI e, nessa semana, passa a funcionar apenas das 7 da manhã até às 5 da tarde, na Rua Paraíba 682, no centro da cidade. Mas cada pessoa tem que fazer a sua parte e a maioria da população sabe disso. Eu acho que deu uma boa amenizada já, né? Na situação, a gente já conseguiu controlar e eu acredito, assim, que a saúde de Poços fez um trabalho excelente. Eu acho, assim, que a chegada das vacinas, as pessoas se acomodaram com isso e é onde aí pararam de se cuidar por conta da chegada das vacinas. Mas acredito que essa oscilação aconteceu por conta disso. A gente usa álcool, usa máscara, a gente mantém o distanciamento para poder se cuidar.